Então... Pulou, 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 pulou! Deu bem um, deu bem um! Finalizei! O que se apavorou, se fudeu! Eu tenho, peraí! Comprei aí, ó! Vai declarar onde é que tem gente aí! Ó, na tua direita aí, vou marcar esse mundo, peraí! Ó, tem um cara atrás da gente! Tem que pegar esse cara aqui atrás da gente! É, então... Algo e claro, vou dentro! Busa, tá abrindo de popa! Aqui comigo, Busa! Aqui em cima! Eu tô com o Busa, eu tô com o Busa! Volta! Derrubei! Tem mais um com o Busa! Volta, volta, volta! Volta aqui com os caras! Deu wipe aqui, Davi? Tem outro aqui, tem outro aqui dentro! Peguei, peguei! Eu tenho máscara aqui, vou ganhar, aqui não tem! Já peguei, já peguei, já peguei, já peguei! Eu vou comprar outro ataque aéreo aqui, velho! Eu vou comprar um rote! Silêncio imortal, hein? No, boy! Eu vou comprar uma posição! E a gente vai ter que passar no aberto aí, velho! Se liga aí! Eu vou comprar um rote, velho! Dinheiro, dinheiro, dinheiro! Me dá dinheiro, meu Deus! Isso! Eu vou comprar um rote, eu vou comprar um rote! Ó! Vou marcar aqui onde tem cara, cadê? Tudo indo pro Rosalto aqui, ó! É, tem aqui do outro lado! Ponto marcado! Ponto marcado! Negativo! Eu tenho um ataque aéreo! 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 Estão vindo na minha frente pra querer matar a gente! Eu tô contigo, velho! Estão querendo vir aqui na minha frente pra não matar a gente, tá ligado? É que eu mandei um ataque aéreo pra f***** eles! Não, não! Calma, calma, calma! Manda no posto, boy! É melhor! Manda, manda, manda! Manda, 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 tem outro! Aqui, 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 aqui! Atrás do container azul! Branco! Atrás do container azul! Pudeu aí, tá ficando mais de lado, pai. Tô meio de lado, velho, muito lindo. Contato, contato. Poxa, peraí, porra. Não acredito não que eu peguei a mata aí pra dar só contíquizinho não. Vai ficar muito luteiro, né? Tá chegando. Mandaram ataque de precisão aí, na frente você veio. Ataque aéreo de precisão e desculpa. Boa, alça aí. Eu vou arriscar, velho, se eu morrer por cima. É, eu morri. A vitória tá na sua mão. Termina a missão. Tá aberta toda a direita, vc. Eu vi, eu vi. Oxe, como é que esse cara não morreu? É, o botões, ali. É, se movendo. É, levanta hoje. Porra! Porra! O outro correndo, pô, outro correndo, pô, cara. É, o outro tá correndo, parece que se finalizar na árvore, na árvore. Eu vi, eu vi. Ele tá de verde na árvore. Finalizou, eu vi, eu acho. Não, mas só finalizou. Olha, olha. Opa, que parista. Ele tá escondendo em outros, se pô, cara. Foi. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Achei um posto de socorro. Marque no mar. Resistando. Boa! Então, vou tentar. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Olha aqui, olha aqui. Pega minha de volta, eu pego a minha um. Calma, pai. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Eu vi, eu vi, eu vi. Vai lá, pai. Já chegando. Ah, tomou. Tá na página. Ó, ó, esmoque. Ai, caralho. Meu, é uma pira. Um contra um. Não, dois contra um. Um contra dois. Usa o campeão, usa o campeão.